E aí pessoal, seja muito bem-vindo, eu sou Everton Viana, me chame de Vertão e hoje eu vou mostrar uma função no seu celular Samsung que vai ser muito útil pra você. Afinal, muito provavelmente você não escute vídeos e filmes no seu celular como eles realmente são. E eu sei que agora você deve estar com aquela cara de dúvida do tipo, como assim? Calma lá meu caro-san que eu te explico. É muito provável que nós tenhamos um ouvido melhor que o outro, certo? Você escuta às vezes melhor com o direito do que com o esquerdo e muito provavelmente também algumas frequências sonoras a gente tem mais dificuldade de escutar. Isso varia de cada um e a deficiência auditiva é uma característica com o avanço da idade. Porém agora ela está mais acentuada também no público jovem, porque a gente está com a tecnologia ali na palma da mão. Toda hora a gente está plugado no celular, passo o dia escutando música, no fone de ouvido com o volume no máximo, o carro ali no pancadão também com o volume no máximo. E isso ao longo do tempo vai fazer muito mal pra nossa audição. Agora que eu já deixei você com a pulga atrás da orelha, eu vou pegar o meu smartphone Samsung e você vai fazer isso depois que acabar esse vídeo, certo? E a gente vai lá em configurações, em sons e vibração. E aqui embaixo a gente tem a opção qualidade de som e efeitos. Repara que a gente tem outras funções aqui, que depois eu posso até explicar, certo? Mas o mais importante pra gente é esse daqui que ninguém fala, Adapt Sound. Como que ele funciona, tá gente? Repara que ele traz alguns padrões aqui de idade, mas como eu falei, a audição é uma coisa muito individual. Vai variar de cada um. Então olha só que legal. Você vai vir aqui em adicionar perfil de som personalizado. Pra isso agora, você vai precisar plugar um bom fone de ouvido, tá? Normalmente o celular Samsung já vem com um bom fone de ouvido. Se você perder ou não tá com o seu fone Samsung, opte por um fone intra-auricular de boa qualidade, tá? E agora você vai precisar tá num ambiente bem silencioso, igual eu tô aqui no meu estúdio. Preste muita atenção de colocar o lado certo, o left no lado esquerdo, o right no lado direito, porque isso vai fazer toda a diferença também, tá? E agora você vai clicar em iniciar. Ele vai começar a emitir sons diferentes em um e outro ouvido, com faixas diferentes também. E conforme eu for escutando esses sons, eu devo colocar que se eu estou escutando sim ou não. Nesse comecinho eu tô escutando só no ouvido esquerdo, que é onde tá tocando. Então eu coloco, tô ouvindo o som? Sim. Sim. Agora tá tocando uma frequência bem baixa, só do lado esquerdo. Quase que eu não escuto. Por isso que é importante vocês estarem também num local silencioso, tá? Porque vai valer a pena. Não escuto? Sim. Não escuto, cara. Nossa, muito... Muito baixo, não escuto. Não. Não escuto. Não. Não tô escutando, cara. Caraca. Gente, começa a assustar porque eu não tô escutando. O tipo de som também varia entre mais agudo, mais grave, bem baixo, ó. Não tô escutando nada. Nossa, o cara tá ficando preocupado. Acabou o teste, olha só. Vamos ver aqui. Ele me dá agora uma opção de qual que é o meu ouvido preferido pra escutar ligações. Porque tem tudo a ver. Agora eu vou tirar o fone de ouvido que acabou o teste. Também tem tudo a ver. Porque agora que ele já fez essa audiometria, ele já sabe qual que é a sua deficiência no ouvido direito, ouvido esquerdo. Conforme eu vou colocar aqui, então, ouvido direito, ele vai fazer essa compensação na hora que eu estiver fazendo o quê? Uma ligação. Então, muito legal, né? E agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse gráfico pra você analisar a sua situação. Então, aqui a gente tem o gráfico do ouvido esquerdo e do ouvido direito. Pode ver, gente, que é diferente. Façam esse teste que vocês vão ver. Olha só como o meu ouvido direito, ele não capta tanto os tons baixos quanto o ouvido esquerdo. Então, eu tenho uma deficiência no ouvido direito. Repara que ele tem aqui duas linhas, então ele classifica como bom, excelente. Ele não coloca aqui embaixo, eu acredito eu que se estiver abaixo dessa linha do bom, é algo que já tá mais crítico, né? Então, eu ainda não tô assim tão crítico, já tô aqui num nível bom. Mas tem diferença do ouvido direito pro ouvido esquerdo. Então, repara que aonde tá em azul, o Adapt Sound vai complementar essas faixas de frequência pra deixar o quê? Os dois ouvidos mais equalizados, ou seja, mais equilibrados. Então, aqui no nome do perfil, coloquei. E o ouvido de preferência de chamadas que eu já tinha colocado aqui como direito. Salvei. E agora eu tenho o meu perfil. Então, quando você clica aqui em original, você vai escutar um som padrão, sem essa compensação da audiometria, tá? Agora eu vou clicar em personalizado. Ó, faz diferença. Eu só falo uma coisa pra vocês. Façam esse teste. E é uma função, gente, que você só faz uma vez. Agora, sempre que você colocar o seu fone de ouvido, seus vídeos, suas músicas que você for escutar no seu celular, já vão estar personalizadas conforme o seu teste de audiometria. Outro detalhe que eu não falei. Quando você coloca o seu fone de ouvido no seu celular, ele habilita essa função Dolby Atmos. Eu gosto de deixar ela habilitada, principalmente quando eu tô assistindo alguns vídeos no Netflix que trazem a tecnologia Dolby Atmos, tá? Então, normalmente, eu deixo habilitado. Mas o grande barato é o Adaptive Sound. Independente da sua idade, eu acredito que todo mundo deve fazer esse teste aqui no seu celular Samsung justamente pra equalizar. Porque imagina, muitas vezes você tem uma deficiência ali pra um tom. Aí o que você faz? Você aumenta a música no talo pra poder escutar. Só que você aumenta os tons mais altos também. E aí você faz muito mal pra sua audição. Desse jeito, o software vai compensar só aqueles tons que você tem dificuldade, deixando ali a música mais equilibrada, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Gente, se vocês gostaram dessa dica, estão gostando dessas dicas aqui da Samsung, inscreva-se aqui no canal. É grátis, você não paga nada, tá? Só que habilita o sininho ali em todas pra justamente você receber as notificações dos próximos vídeos. E eu vou ajudar você, olha só. Vai aparecer uma bolinha aqui na minha mão. Você clica nessa bolinha, clica em inscrever-se. Aí vai aparecer o sininho, você coloca ali a opção todas, porque aí sim você recebe as notificações quando sair vídeo novo aqui no canal. Tem muito vídeo legal saindo aqui, né? Então concordem comigo, vale a pena se inscrever e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!